Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Tenho o prazer de vos ter aqui. Antes de mais, queria agradecer a vossa disponibilidade para participar nesta pequena tertúlia. Temos aqui o Francisco Tuna, do 12º LH. Temos aqui também a Eduarda Branco, do 12º SE, e a Madalena Mestre, do 10º ano, também do mesmo curso. O que é que nos traz aqui? Falar, penso eu, de assuntos que são extremamente pertinentes e que estão a avalar um bocadinho a nossa sociedade, que tem a ver com a saúde mental. A saúde mental é um tema muito abrangente, se calhar percebe de outros problemas que vêm da nossa sociedade, mas eu queria saber a vossa opinião, neste contexto escolar e aquilo que nós podemos fazer e tentar melhorar. Sabemos que a Organização Mundial de Saúde defina a saúde em três grandes parâmetros, não é só ausência de doença, mas é também um bem-estar social e também psíquico. Na vossa opinião, como é que nós podemos lidar com, por exemplo, a ansiedade e depressão na adolescência? Quais são as grandes estratégias que nós podemos ter ou a forma como vocês lidam com esses fatores? Eduarda, podemos começar por ti? Sim, sim, claro. Primeiro que tudo, agradecer o convite. Acho que esta iniciativa é muito importante e boa até para nós nos desenvolvermos e para difundir a informação que de facto é necessária. A sua pergunta foi como lidar com o problema. A primeira etapa, considero que seja identificar realmente os tipos de problemas que há e saber o diagnóstico da pessoa. Por exemplo, há vários tipos e em que grau essa doença se manifesta. Por exemplo, eu acredito que todos aqui na sala ia falar, sintamos ansiedade, nos sintamos tristes às vezes. Às vezes podemos ter um bocado de sintomas depressivos, mas termos ansiedade e termos depressão em certos momentos da nossa vida não quer dizer que nós sejamos diagnosticados com essas doenças. Significa que nós, nesse dia, tivemos aquilo e passámos por aquilo. Por exemplo, há muitas confusões com isso. Não sei se vocês se revêm no que eu estou a dizer, mas há também o grau do sintoma daquilo que nós sentimos. Às vezes, num grau mais elevado, pode sim ser diagnosticado, mas, no outro caso, acho que nos dias que correm é completamente normal as pessoas sentirem ansiedade e acho que isto não quer dizer que nós, patologicamente, tenhamos ansiedade severa. Eduarda, diz-me uma coisa. E vocês também podem participar. Pela vossa observação indireta, aqui dos vossos colegas na escola, como é que vocês caracterizavam de um a dez o estado dos alunos desta escola, em termos mentais? Se isso é possível caracterizar... Sendo zero o melhor e dez o pior? Não, sendo dez o melhor e um o pior. Só para fazer o... ser do contra. Eu vou dar quatro. Eu diria que, tendo em conta a sorte que temos de estar numa escola destas, eu diria que até elevadamente de quatro. Também, mas nós temos de ter em conta que estamos, sim, numa das escolas com maiores habilitações a lidar com este problema que é novo, que é atual, que é a saúde mental. E não estamos a falar de saúde mental, complementando um bocadinho o que a Eduarda disse, ao nível patológico. Estamos a falar ao nível, podemos dizer assim, casual. Ou seja, nós temos problemas de ansiedade, temos questões que nos causam desconforto, o bem-estar psíquico do que o professor falou, e é uma coisa, é algo que é causado, às vezes, por coisas tão triviais como os nossos horários, os testes, que são coisas das mais... Claro. Nas desculpas mais comuns que se arranjam, eu digo desculpas porque, pessoalmente, não concordo que seja essa causa. Mas, a nível dos pais, das responsabilidades que temos, que cada vez são mais tardias, dado o overprotecting que hoje temos, mas são tudo causas para uma ansiedade e um risco de problemas de saúde mental que temos atualmente, que não é forçosamente patológico, não é forçosamente uma causa psicológica, psiquiátrica, digo. Então, lidar com a frustração para ti é uma das causas, ou poderá ser uma das causas da... Eu, pessoalmente, não tenho problemas a nível escolar que me causem frustração. A minha frustração, eu sempre fui educado a lidar com a frustração de uma forma... Quase que uma das responsabilidades... Exato. Quase que uma das minhas responsabilidades é lidar com a frustração. É como se fosse um dos desafios naturais. E vejo que, cada vez mais, somos educados a pensar que a frustração é quase o nosso inimigo. É uma coisa a evitar. Mas achas que é a busca do mundo perfeito? Eu acho que sim. Eu acho que nós somos pintados, não só posso culpar as redes sociais, posso culpar os professores, os pais, seja o que for, mas nós somos quase confrontados com o ideal utópico de um mundo que não existe. De que nós temos de nos aceitar como nós somos, que temos, mas de uma forma quase que temos de dar isso como garantido. Se isso não acontecer, é porque há algo que está errado. E não. Nós temos, nós somos confrontados com esse mundo, mas nós temos de perceber que as coisas acontecem naturalmente. É natural ter desafios e a frustração é um desafio que toda a gente, na minha opinião, sem exceção, tem e tem de aprender a lidar com ela. Muito bem. Madalena, diz-me uma coisa. Tu concordas com esta frase? Não há uma felicidade constante? Há em momentos felizes? Eu acho que concordo. Nem todos os dias estamos a 100%, como é óbvio. Nenhum de nós consegue estar a 100% todos os dias. E até por experiência pessoal, não é? Eu vejo que em períodos de avaliação, por exemplo, há momentos complicados. Há momentos em que estamos sob a maior pressão ou até mesmo pressão em que colocamos em nós próprios. É completamente normal. E no dia-a-dia, mesmo sem testes, sem nada a atrapalhar-nos, digamos assim, a nível escolar, temos obviamente frustrações do dia-a-dia que temos de ultrapassar e que podem fazer do nosso dia melhor ou pior. Mas também não é por isso que temos uma melhor ou uma pior vida. São momentos e não meses vezes ou anos em que tínhamos de estar sempre no mesmo estado emocional. Claro, claro. Me digam-me uma coisa. É uma curiosidade que eu tenho. Quando, reportando-me à minha adolescência, eu ocupava os meus tempos livres muito fora de casa, muito em contexto social, com interações sociais. O que eu noto hoje na vossa geração, e também na minha, já, eu tenho 42 anos e lido com as tecnologias que eu não lidava na minha adolescência. Vocês acham que a vossa interação social ou a falta dela, como vocês a caracterizarem, poderá estar ligado também com a ansiedade e alguma depressão, estarem constantemente ligados aos meios tecnológicos e muitas vezes não conversarem com outros jovens sobre aquilo que vos atormenta. Isto que eu estou a dizer faz algum sentido ou não faz qualquer sentido? Eu acho que aquele caráter utópico, aquele mundo perfeito que nos é pintado, vem lá estar daquilo que vemos nas redes sociais. Nós, quase que é um preceito universalizado. Todos nós temos, todos nós sabemos de quem tem e todos nós observamos a vida perfeita de cada um e quase nos moldamos a pensar que a nossa vida tem de se aproximar daquilo que vemos. Quando sabemos perfeitamente que o background daquilo que são os perfis das outras pessoas está muito longe da realidade. Eu tenho uma opinião sobre o que o professor disse, por acaso não subscrevo completamente, porque não acho que as redes sociais nos tenham feito deixar de socializar. Acho precisamente o contrário. As redes sociais introduziram uma nova maneira de socializar. não sei medir se a socialização, se o nível de socialização aumentou ou não, mas até penso que tem aumentado porque é muito mais fácil chegarmos a alguém ou falarmos com alguém. Mas muitas vezes sim, a ansiedade e a depressão fazem com que nós socializemos menos, quer a nível de redes sociais, quer a nível de vida à dia normal. Só gostava de ressaltar uma coisa, muitas vezes há ansiedade, uma taxa normal de ansiedade pode não ser de facto negativa. Termos ansiedade porque amanhã temos teste e não estudámos nada. Estudámos um tal dizer coisas. É bom porque faz-nos parar de procrastinar e faz-nos realmente começar a fazer aquilo que precisamos fazer. Esse estresse, essa ansiedade, ok, pode ser estressante no momento e pode não ser o melhor sentimento porque realmente tínhamos estudar a dizer coisas. Mas é aquilo que nos faz levantar e nos faz fazer coisas. Mas vocês concordam comigo que é diferente falarmos pelo WhatsApp ou pelo Facebook do que falarmos cara a cara. Sim, definitivamente. Isso tem outras energias, não é? Sim, sim. Poderá ajudar também neste fator de lidarmos também com... e até muitas vezes de ajudarmos alguém ou detectarmos que algum colega nosso possa dar a precisar de ajuda, enquanto muitas vezes através das redes sociais, não é? Se calhar não conseguimos detectar da mesma forma. Sim. Não é? Mas retira-nos um bocadinho realmente a capacidade de socialização, que é de onde vinha, se calhar antigamente, grande parte da nossa capacidade que aprendíamos a lidar com a tal frustração. Claro. Então vocês acham que há uma pressão social grande sobre os adolescentes, das diversas vertentes, seja dos pais, não digo de todos, mas de uma forma geral, da escola, do mundo do trabalho, de vocês atingirem o tal mundo perfeito como o Francisco estava aqui a falar e se não o atingirem parece que as coisas não resultaram, não é? Da forma que estava planeado e isso influi também na vossa maneira, no vosso modo de operando e aqui na escola e também fora dela. O que é que achas, Madalena? Eu acho que sim, concordo também com a questão do mundo perfeito. Acho que nós às vezes o que vemos nas redes sociais dos tais influencers agora que seguimos e que subscrevemos, achamos sempre que a vida deles é e passa somente pelo que vemos, pelo ecrã e pelo que eles querem. A vida perfeita, não é? Exatamente. E muitas vezes não pensamos e não conseguimos fazer aquela retenção de que realmente se calhar há coisas que são um bom modelo para nós e que devíamos seguir ou devemos adaptar aquilo à nossa vida, mas realmente há outras coisas que obviamente não são publicadas, não são publicitadas para que toda a gente veja e é um bocadinho essa distinção que também temos de fazer das coisas. A nível dos adolescentes, eu acho que estamos expostos a uma grande pressão, que é a nível escolar. Fora, não sinto tanto, sinceramente, acho que é mesmo a nível de carreira, a nível profissional, que depois vamos ter de seguir, não é? Evidentemente. Claro. E acho que passa muito por aí, pela pressão, ou pelo menos para mim, a pressão que eu sinto e que vejo mais gente a sentir dentro do meu escolar. Agora vou-vos fazer uma pergunta que não vai ser fácil. Estratégias para isto tudo. Operacionalização. Coisas práticas. Para lidar com a pressão. Tudo. Não só com a pressão, com a ansiedade, lidar com os nossos problemas interiores, muitas vezes não passam só pela ansiedade, também com o facto de muitas vezes termos que lutar contra as nossas vontades. E eu digo isto porquê? Porque parece-me que os tempos livres, eu insisto muito isto, mesmo nas crianças, nos meninos mais novos, o brincar outra vez na rua, o contactar com a natureza, o saber lidar com as hierarquias que havia antigamente na rua, o líder jogava sempre, havia alguém que ia sempre à baliza, o dono da bola era quem fazia as equipas, portanto, sem querer já se lidava desde muito pequenino, muito precocemente com as hierarquias, sem muitas vezes os meninos saber. E eu acho que os tempos livres, na minha ótica, não sei qual é a vossa e é isso que eu queria saber, têm um papel fundamental na luta contra estes problemas mentais. Inclusive, inclusive, hoje sabe-se, em termos científicos, o desporto promove o estímulo de muitas hormonas que lidam e que fazem o bem-estar e a autoestima suba. Como é que vocês, primeiro, passam o vosso tempo livre. Segundo, é ou não uma estratégia para lidar com este tipo de problemas. Terceiro, e penso que é o último, quais são as vossas propostas, se as têm? Estamos a falar a nível interno, nós próprios. Intrínseco e extrínseco. Intrínseco, teu, a tua forma de lidar com estes problemas, como é que tu mudas os teus pensamentos, vais buscar, vais pensar em coisas positivas e depois forma extrínseca, como é que tu consegues, ou como é que consegues ver em fatores externos, algo que te possam ajudar. Terceiro, estes tempos livres, os teus interesses, aquilo que faz com que a tua mente acabe por ir para o prazer, não é? E te tire o foco daquilo que está a causar problemas. Eu não quero parecer clichê, obviamente, mas acho que a primeira fase é aceitarmos como nós somos e saber realmente o que queremos fazer, do que gostamos de fazer, do que somos bons a fazer, com quem é que nos sentimos melhor, porque às vezes conhecemos imensa gente, mas não é com toda a gente que nos sentimos bem. E essa parte das pessoas à nossa volta mexe muito connosco, tem uma carga emocional enorme e acho que nos devemos rodear de pessoas com que nos sentimos completamente bem e não com aquelas que nós nos sentimos obrigados a estar. Isso na adolescência é um grande dilema e é uma coisa com que eu me deixo em frente, não sei se vocês também se revêem nisso. E para lidar com isso, a primeira coisa é reconhecermos a nós próprios, fazermos o que gostamos e deixarmos de dar tanta atenção àquilo que não gostamos. Às vezes pensamos que aquela pessoa não gosta de nós, ou que fazemos isto que não é tão bom, mas que é tão característico nosso, nós não podemos deixar de fazeres. O querer de agradar a alguém, não é? Claro, claro. Muitas vezes o querer não sermos nós para agradar a outro. Sim, sim, sim. Não podemos abdicar disso, não podemos abdicar de quem nós somos. Claro que sim. Concordo o problema. Temos de confiar em nós próprios também. Uma certa autoestima que ninguém nos dá, nós é que temos de ter a nós próprios. É intrínseco. Francisco? Eu acho que isto vai chegar a um ponto em que não vai passar de um ciclo. Nós, como disse a Eduardo muito bem, acho que se resume tudo, temos de nos aceitar como nós próprios. temos de saber lidar com a frustração. Aqui a palavra-chave é a frustração, porque é o foco de onde vem o nosso mal-estar. E, sobretudo, eu acredito que daqui a uns anos o ciclo vai de novo tomar o seu rumo e vamos passar a saber lidar com os fatores como a frustração. Tanto que, se calhar, teorizando, se calhar um bocado por isso, que os nossos pais... Vocês serão a geração que, depois, entretanto, com os vossos filhos, poderão também trabalhá-los desta forma, não é? Já ouvi quem dissesse que nós somos super protegidos pelos nossos pais porque os nossos pais nos sentiram não protegidos. Exatamente. E depois isto faz um ciclo. Exatamente. E nós vamos... Uma montanha-russa. E nós, se calhar, vamos, sabendo disto, vamos tratar os nossos filhos mais tough on up. Ok. Muito bem. A maneira como os nossos pais foram educados reflete-se na maneira como nós fomos educados e, provavelmente, por eles terem sentido que não foram assim tão protegidos, eles fazem exatamente o contrário, um efeito espelho e nós faremos exatamente o contrário. Muito bem. Madalena, ficaste para o último. Vai ser tu que vai abrir aqui a caixa de pandora. Eu concordo com tudo. E também gostava de adicionar que, se calhar, aquelas pessoas em que nós realmente confiamos, com quem sentimos mesmo aquela vontade, essas relações deviam ser exploradas e deviam ser para além de uma amizade mais banal, uma coisa com a pessoa com que estamos ligadinha na escola ou que vamos só sair com ela. Relativizar tudo, não é? Sim, exatamente. Devia também passar muito por ouvirmos e sermos ouvidos também. Acho que é mesmo importantíssimo para este tema termos alguém realmente disposto a ouvirmos. Não é aquela questão de um amigo substituir um psicólogo e estar muito longe de o ser, mas acho que cada vez mais sinto que ao termos alguém em quem realmente confiamos que seja isto, pronto, eu estou a dizer um amigo, mas pode ser um familiar ou um pai. Claro, alguém que tu tenhas confiança. Um professor até, acho que é ótimo para conseguirmos construir ali uma relação, uma ligação, no fundo, de proteção e de esclarecimento, às vezes também. Eu ia pegar aqui nesta última parte da Madalena, que eu acho que tocou aqui num ponto fundamental e que vai de encontro ao nosso projeto, que é ouvir-vos. Eu acho que vocês precisam de ser ouvidos e precisam de falar. Precisam de falar de tudo, sem tabus, e isto acho que este projeto vem de encontro a este propósito, que é vocês poderem dizer o que pensam, sem tabus, sem preconceitos, poder ajudar quem precisa e muitas vezes até podemos ser nós próprios a precisar de desabafar e estamos a ajudar a nós muitas vezes sem dar por ela. E acho que é um dos certos da questão. É articulando e fazendo o resumo da nossa pequena conversa aqui, usando as novas tecnologias que não podemos fugir delas. Mas também, se nós nos conseguirmos fazer ouvir e sermos ouvidos, se calhar é o complemento ideal para esta nova sociedade, se assim se pode dizer. Queria-vos agradecer a vossa presença, queria agradecer a vossa disponibilidade, a vossa coragem de aqui estar, connosco, e é para nós, escola, para vocês um grande orgulho podermos abrir este projeto a toda a comunidade escolar com as vossas opiniões. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.